dessa entrevista do Pablo Marçal, porque foi um massacre, gente. E aí é que entra a diferença. E nesse sentido é que eu quero dizer que a turma de direita, que os jornalistas insistem em chamar de bolsonaristas, estão começando a migrar para o Pablo Marçal devido ao enfrentamento que ele faz. Ele bateu de frente diversas vezes, e vocês vão ver isso nos cortes que vão ser publicados, porque a turma hoje está fazendo diversos cortes a respeito disso. E uma das coisas que me chamou a atenção é que ele, no final, bem no final, ele arrebenta com a Vera Magalhães e com mais um rapaz que estava fazendo perguntas, ele falando, olha, toda vez que vocês vierem falar de PCC para o meu lado, eu vou falar para vocês, é Pablo contra os comunistas, que são todos vocês aqui. eu estou contra os comunistas, é o Pablo contra os comunistas, isso significa PCC. A Vera Magalhães encerrou na hora a entrevista. O desespero dela foi tão grande que ela encerrou na hora a entrevista. Então, eu vou mostrar para vocês só um trecho. Eu acho que o eleitor é idiota ou não deixa ali essa? Claro que não, oi. Mas foi o que o senhor falou. Não, se bem que você... Não, se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode, porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de um trilhão, mais de dez processos, nove anos de condenação, três instâncias, 580 dias de cadeia, ele agora com dois anos, não vejo ninguém falando do roubo de um trilhão fiscal, colocou dez novos impostos. Ela só pode ser um idiota para votar na pessoa de novo. E para votar no senhor, não? Não sei, a pessoa vai ter que testar. Ela vai ter que colocar alguém diferente, alguém que é gestor, alguém que é social, que é o que eu provo, eu faço com o meu dinheiro, eu faço com o dinheiro público. O ciúme das pessoas comigo que estão tentando me parar é porque eu já faço com o meu próprio dinheiro. E eu estou de saco cheio, eu quero ajudar. Essa é uma questão minha. Essa foi a Malu Gaspar. Vocês viram a cara da jornalista e o tempo todo... Hum... Hum... Veja só esse outro corte aqui e vocês me falam se é ou não é uma saraivada em cima do jornalista. Olha mais um. Fala, amiga, tá? Ramana. Boa noite, candidato. É ex-coach, né? É ex-coach, tá certo. É igual o Lulé, ex-ladrão. Vocês têm que falar dele. Eu sei se eu sou ex-coach, você tem que falar com o Lulé, ex-ladrão. Mas você é com a candidata entrevistada aqui hoje, né? Então vamos lá. Sobre os cortes, por que você priva os seus eleitores e todos os cidadãos de São Paulo de conhecer os seus projetos, as suas propostas? Isso não é antidemocrático? Vamos deixar ele responder. Só uma correção. É cidadãos. É... Essa é a jornalista. Essa é a jornalista. E ele vai e dá na lata dela. Ela querendo lacrar. Chega, o senhor não acha que tem os cidadões? Aí ele chega no final e fala assim, só uma correção. É cidadãos. Cara, mas calma lá. Eu vou trazer mais um. Eu poderia trazer um monte, porque vão vir um monte deles pra vocês agora. Mas olha essa lapada e o desespero deles quando eles tentam, eles tentam colocar o sujeito numa situação. Ele vai lá e enfrenta. E aí os caras entram em desespero tentando interrompê-lo. Veja só essa. Mais essa aqui. Partilha dos ideais do hip hop? Cara, eu vim de periferia. Eu morei num lugar chamado Parque Atendeu. E a minha mãe, ela não gostava que eu ouviu de jeito nenhum. Eu tinha um vizinho chamado Luzimar. Que toda semana, né? Era assim, final de semana, sol lascado era o quê? Aqui estou, mãe. Então você, então você, então você, então você adora a crítica à polícia. Você não sabe como é, Caminhar. Você adota também? Com a cabeça na mira de uma gaca. É mais uma vida que eu vou levar. O Disrael, estraçalha ladrão, que nem papel. Eu estou respondendo, é minha ver. É, então, candidato. Você fez a pergunta, eu esperei. E aí, eu pergunto se o senhor compartilha da ideologia. Eu já fui esquetista. Morei no periferia. Eu estou aqui, deixa eu responder, cara. Deixa eu responder, cara. Deixa eu ver a minha rapatia, vai lá. O sujeito tenta encurralar para querer dizer, ah, o senhor compartilha do hip hop. E ele é de um jornal, não sei o que lá, live negra, live preta, uma coisa assim, que estava lá escrito o que ele é. Então, ele veio para lacrar, para dizer o seguinte, ah, você é um branco que não entende, você compartilha do ideal do hip hop. Aí, ele vai para cima do cara e fala assim, olha, eu vim da comunidade, eu fui criado em um lugar tal, meu vizinho era tal, e eu ficava cantando, pá, 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 pá. Eu não sei nem o nome da música, Alma Negra, né? Está aqui o Marcelo SP falando. Aí, ele vai e começa a cantar uma música de hip hop e arrebenta com o cara. Aí, o sujeito começa a querer interromper, porque ele sabe que isso vai dar um corte, que vai ser humilhante para ele. Tanto que ele fala, não sei se vocês perceberam, eu vou colocar de novo. Eu não sei se vocês perceberam, ele vai lá e é humilhado. E aí, ele fala assim, não, o senhor está querendo fazer o corte, não sei o que tal. Vai lá e canta uma música dos Racionais MC, e o sujeito fica sem reação, porque o que ele queria? Ele ia dizer o seguinte, ah, você vai segregar, porque somos nós contra eles, é negro contra branco. Uma coisa absurda. Mas eu vou colocar novamente, vocês percebam ao fundo, eu vou até aumentar um pouquinho, mesmo já tendo no adiantar da hora, para que vocês percebam ao fundo, ele tentando interromper para acabar com a besteira que ele tinha criado. E eu só estou mostrando para vocês três cortes, porque a hora que ele fala, na parte final, ainda não chegou para mim. Mas na parte final, que acabou agora, faz 15, 20 minutinhos, que ele vira e fala assim, eu sou o PCC, Pablo contra comunistas, e pegue a ponta para todos eles assim, e mostra que são vocês. Olha só isso aqui novamente. Partilha dos ideais do hip-hop? Cara, eu vim de periferia, eu morei num lugar chamado Parque Atendeu, e a minha mãe, ela não gostava que eu ouvi de jeito nenhum, eu tinha um vizinho chamado Luzimar, que toda semana, né? Era assim, final de semana, sol lascado era o quê? Aqui estou, mais um dia. Então você que sobra o olhar, sanguinário do ser, você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma gaca, é mais uma vez a tesoura levante, ou de Israel, estraçalha ladrão, que nem papel. Eu estou respondendo, é minha vez. É, então, candidato, tem que ser, você fez a pergunta, esperei. E aí também, o que o senhor compartilha da ideologia? Eu já fui cientista, morei no periferia. Eu estou te falando, eu não vou ver, eu não vou ver, eu não vou ver, eu não vou ver, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, desesperada, querendo ir em defesa do jornalista. Entendeu? Então, olha só, olha só, eu quero que vocês entendam o seguinte, ele está bagunçando a política aqui em São Paulo, mas não é só em São Paulo. Eu vou mostrar aqui o Google Trends. Você pode gostar ou não gostar do cara, isso é algo que vocês vão dizer. Esse é um mapa de busca do Pablo Marçal no Brasil. Aí você vai falar assim, ah, não, você só colocou o Pablo Marçal. Não. Isso daqui é uma comparação com o Guilherme Boulos. Vocês não veem um vermelho no Brasil fazendo pesquisa do Guilherme Boulos, porque foi massacrante. Isso foi na data de ontem, no debate da TV Gazeta. E eu trouxe aqui, nós temos pessoas de vários estados aqui agora na live. Olha, em Roraima, foi 100% de busca. Pessoas que entraram para procurar um nome ou outro, foi 100% Pablo Marçal. Está aqui, o dado aqui, 100% a zero em Roraima. Já em Goiás, foi 85 contra 15. 85% pesquisando o nome Marçal e 15% pesquisando o nome Boulos, ou Boulis, como ele agora chama o Boulos. E a mesma coisa, você vê aqui, cada estado, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, está aqui, olha. Agora vamos para não falar que ficou só nos 85%. Vamos lá. No Espírito Santo, 78%, Pablo Marçal, 22% Boulos. E aqui, no Amapá, está lá, 77 contra 23. Então a gente traz para vocês aqui a informação. Cada um de vocês tem o livre-arbítrio de fazer a sua análise. Eu só mostro para vocês aquilo que a gente quer que vocês entendam do que está acontecendo. Por que está havendo uma procura maior pelo nome do Pablo Marçal? Porque há uma identificação maior com a direita. Nós não vemos pelo outro candidato, Nunes, aqui em São Paulo, o mesmo tipo de reação em relação aos adversários. Então ele está conquistando o voto da direita.